Música Oi gente, hoje é quinta-feira, 26 de maio, dia do bombeiro. E começa agora mais uma edição do programa Conecta, onde você acompanha informações do parlamento catarinense. Eu sou Paulo César, jornalista da TVA e comigo também minha colega jornalista da TVA, Cláudia Alves. Cláudia, bem-vinda. Obrigada, PC. Tudo certo, né? Tudo tranquilo. Chegamos a mais uma quinta-feira, tempo voa, semana passa rápido. E lembrando que você está assistindo o Conecta e a transmissão ocorre aqui na TVA pelo Sinal Aberto, aqui na Grande Florianópolis e também Blumenau e pelo YouTube da Assembleia Legislativa. E ainda estamos pela Rádio Desc, aqui na região da Grande Florianópolis e também Lages e Joinville. Temos projetos aprovados, nós, você sabe que, né, terças e quartas nós temos sessão ordinária, às quintas-feiras também. E ontem alguns projetos foram aprovados. Entre eles foi o projeto do deputado Berlanda, que ele foi aprovado aqui no plenário e trata do atendimento prioritário às pessoas com deficiência. Para atualização de laudos médicos e, principalmente, quando se trata da questão de, preferencialmente, né, que esteja disponível esse agendamento pela internet ou então pelo telefone. Isso é uma busca antiga, né, das pessoas com deficiência, esse atendimento prioritário que, aliás, ele já tem, né, por direito, mas que facilite um pouco mais aí a vida deles, né, PC? A ideia é otimizar, desburocratizar e facilitar a vida das pessoas deficientes, Cláudia. Porque toda pessoa que possui alguma deficiência e é beneficiada, inclusive, com auxílios de saúde ou até mesmo aposentadorias, eles precisam comprovar que ainda estão na mesma situação e, por isso, eles precisam, às vezes, atualizar esses laudos médicos e precisam passar por um profissional. Então, esse projeto de lei já aprovado aqui pela Assembleia Legislativa, nada mais é que validar uma forma mais ágil de eles receberem o atendimento do que ir para uma unidade, ficar numa fila, às vezes, em dias muito quentes, às vezes, em dias muito frios, agora, no inverno, e aí as filas, às vezes, são intermináveis. E como eles são tão pacientes quanto outros, às vezes, eles ficam na fila de espera. E com essa proposta de facilitar, por meio eletrônico, agendamento ou outras opções, isso vai possibilitar aí uma melhor agilidade no atendimento dessas pessoas. Vamos falar também de uma medida provisória sobre... A gente tem uma entrevista do deputado? Ah, é verdade. Vamos rodar uma entrevista do deputado para a gente acompanhar informações sobre esse projeto? É mais do que justo que a gente olhe para todas as pessoas deficientes em Santa Catarina. Que sejam elas deficientes físicos, auditivos, enfim, qualquer tipo de deficiência. E que é importante que a pessoa de casa tenha o conforto de fazer o agendamento, ou por telefone, ou pela mídia social, enfim, usando a tecnologia para poder fazer. Então, e não ter que aguardar uma fila muito grande e ter sua prioridade no atendimento. Cláudia, olha só. Além desse assunto, ontem foi deliberada uma medida provisória do governo, aquilo que você trazia um pouco antes ali, referente a questões fiscais de Santa Catarina. Uma proposta que gerou muita discussão no parlamento catarinense e que é importante para tratar especificamente da paridade entre os estados brasileiros. Porque Santa Catarina, ela tinha uma limitação em relação aos produtos que vinham de outros estados para cá. Por exemplo, você fazia uma compra online por uma loja virtual e o estado vizinho, ele incidia em 12% a carga tributária para você. Só que quando Santa Catarina fazia a venda, Santa Catarina tinha esse problema de 17%. Então, essa proposta de medida provisória, essa medida provisória que passou aqui pelo parlamento catarinense ontem, ela tratava desse quesito em especial, seguindo regras de uma legislação federal. Ou seja, equiparar para quem vende para Santa Catarina a mesma taxa, a mesma alíquota que outros estados taxam os produtos que saem aqui do estado catarinense. Seria seguir essa lei para que os estados estabeleçam aí, né, essa paridade, é isso? Exatamente. E Santa Catarina teve problemas até na justiça por conta disso, por ter essa disparidade de alíquotas do ICMS para produtos vindos de outros estados. Então, deixa aqui parado, segue a regra aí de uma legislação federal e aí possibilita também aí uma igualdade entre as lojas virtuais de outros estados e também das lojas virtuais de Santa Catarina. PC, só lembrando que essa medida provisória, ela segue para as comissões permanentes para conversão em lei. O prazo para apreciação é a próxima quarta-feira, que já é dia 1º de junho. É isso aí. E vamos de redes sociais, é isso? Rony Alves Ramos, tudo certo, Rony? Tudo bem, Cláudia, PC, você que nos acompanha, obrigado. Hoje a gente começa falando de um assunto até que esquentou um debate nas redes sociais da Assembleia Legislativa, desculpa, que é a questão de um projeto de lei que passou na CCJ da deputada Ana Campagnolo, que trata de falsas denúncias em boletins de ocorrências. A medida quer reduzir essa situação que vem ocorrendo, aí tem alguns dados sobre isso, que a pessoa vai e presta um boletim de ocorrência, só que a denúncia não é bem assim, Cláudia, PC. Tipo, a pessoa pode mentir ali no boletim de ocorrência e a possível vítima acaba sofrendo aí algumas consequências, responde judicialmente e tal. Então, essa medida da deputada Ana Campagnolo, ela prevê um termo de compromisso em que o denunciante, ele se compromete, então, com a verdade, né? Então, só que onde está o debate é que as pessoas acham que isso pode inibir alguém de talvez... Não, de fazer uma denúncia pelo fato... Mas a denúncia, gente, não é para falar a verdade? Sim, teoricamente sim, mas o que acontece na prática muitas vezes não é isso. Então, quem vai denunciar, justamente por estar falando a verdade, não teria medo de assinar esse termo, né? Então, só que daí o debate é nesse sentido, de algumas pessoas, numa denúncia, por exemplo, de um abuso sexual, talvez, de a pessoa se sentir inibida. Como é que eu vou provar que eu estou falando a verdade? Então, esse termo poderia depois talvez ser usado contra. Ao mesmo tempo que tem bastante gente que falou que sim, que é uma medida necessária para evitar essas situações, especialmente quando se trata de calúnia e difamação. Mas o projeto, ele está em debate ainda, que vai passar por outras comissões. E a gente convida você a acompanhar lá o arroba, a Assembleia SC, e participar. E no nosso destaque dos deputados, que também estão nas redes sociais, a gente traz o deputado Rodrigo Minotto, com um tema que a gente está abordando bastante essa semana, que é o da adoção. A Assembleia Legislativa, junto com o Tribunal de Justiça, tem feito aí uma série muito legal de reportagens que trazem esse tema. E o deputado Rodrigo Minotto, ele é autor de uma lei para promover a adoção tardia no Estado. É autor de uma lei, ele traz o assunto também para as redes sociais, pegando aí um gancho nessa semana tão especial. E a gente sabe que tem aí mais de duas centenas de crianças e adolescentes com uma certa idade esperando por um lá. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto e da atuação do deputado, é só acessar arroba deputado Rodrigo Minotto lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui hoje com esses assuntos. Deixa eu só dar uma informação para vocês. Eu acho que, não sei se alguém sabe, a Pátria daqui a pouco está aqui, mas eu sei que a nossa coordenadora sabe, porque eu já comentei com ela. Mas essa questão da adoção é muito importante para mim, porque minha mãe é adotada. Olha só que interessante. Então, isso deveria fazer parte da vida de muita gente e saber da importância de uma criança ser adotada. Não precisa ser bebê, pode ser uma criança com mais idade, porque eu acho que nós temos aí tanto carinho, tanto afeto para oferecer. E amor, né, Cláudia? E amor. Essas crianças, elas esperam o principal, que é amor. E essa série, que eu acho que o PC vai continuar também com esse assunto, essa série da TVA, que a Maria Helena Sales, a nossa repórter, está fazendo, parceria com o TJ. No fim, a grande palavra-chave disso tudo é amor, né? As pessoas se sensibilizarem, buscando aí essa adoção tardia. São vários especialistas que estão falando aí e explicando também, né, Cláudia? Sua mãe foi adotada, acredito que seus avós tiveram momentos de dúvidas de que forma fazia, as questões legais, e isso acaba dando... E num tempo bem difícil, né? Mais lá atrás ainda. Se hoje a gente já tem tantas regras, imagina lá, né? Mas agora eu vou passar a bola para o PC continuar. Isso, falamos demais, eu acho. Mas a adoção é sempre um papel importante na sociedade, porque ele vislumbra aí todo um relacionamento fraternal. E essas crianças, qual seria o futuro delas? A gente tem que se questionar isso, né? Independente de faixa etária, elas necessitam de um lar. Necessitam de um lar, e eu não digo da estrutura física, um lar família. E esse é um assunto que sempre vai estar em pauta aqui. Rony, quero agradecer a tua participação. Obrigada. E a gente vai trazer mais esses dados em relação à adoção, Cláudia, porque o volume de crianças na fila de espera ainda é grande, mas o volume de famílias na busca por adoção também é grande. A gente tem preparado aí um material vasto aqui na Assembleia Legislativa, por meio da TVL, exatamente para dimensionar a importância da adoção, não só em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro. Mas, obviamente, que no Estado existe uma política pública voltada para esse propósito. E só para você que está em casa, não perde uma série de reportagens super importantes, bem produzidas, feitas pela Marilena Sares, a nossa repórter, como o Rony já falou. São vários cases, né? Tem aí os pais mostrando um pouquinho de como foi a adoção, o sentimento que eles tiveram. Então, você não pode perder. E a gente tem aí um... Vamos acompanhar? Vamos acompanhar um pedacinho aí, só um trechinho. O José Ademir e a Lourdes têm dois filhos, moram em Florianópolis e fazem parte do programa Apadrinhamento Afetivo. A gente é acolhimento, a gente é momentos de distração, de lazer. O que é o padrinho e madrinha, né? É isso, né? A pessoa mais velha, ela sempre vai ter mais dificuldade de encontrar alguém disposta a recebê-lo. E a gente assumiu essa responsabilidade de tentar mostrar um caminho certo para ele, para mostrar para ele realmente o que é a vida, o que pode e o que não pode. A gente se inscreveu no curso, que precisava fazer um curso antes. Primeiro era o curso, depois era a resposta, se a gente iria aceitar ou não. Porque lá eles esclarecem, né? Esclarecem todas as dúvidas, como a gente deve se comportar diante da criança, como a gente deve abordar certos assuntos. Então, nesse curso, a gente decidiu que a gente ia apadrinhar uma criança. E olha só, continuando esse assunto, que é um assunto que mexe com a emoção dos catarinenses, mexe com as pessoas, com a emoção, né, Cláudia? Hoje existe uma fila de espera de pouco mais de 3 mil famílias em busca de uma criança para adotar. E dizem os especialistas, inclusive vinculados ao processo de adoção, que esse número representa quase cerca de 12% do volume de crianças a serem adotadas. Esbarra naquela questão que você falou ali, que tem crianças maiores, às vezes tem crianças com problemas de saúde e as pessoas não querem. Eles preferem bebês recém-nascidos, com algumas características específicas. E esse é um dos assuntos que a coluna dessa semana da Assembleia Legislativa traz no Jornal de Santa Catarina. A Patrícia Schneider já está conosco. E, Patrícia, chega a ser gostoso tocar nesse assunto, né? A Patrícia é mãe, né? Então, a Patrícia é mãe. Eu não sou, mas a Patrícia, acho que o assunto é ainda mais interessante para ela ainda. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, PC, Cláudia, todos que nos acompanham. Na verdade, até o título da nota, da coluna que a gente está produzindo agora, que vai ser veiculada a partir de amanhã, traz o seguinte, filhos do coração têm o DNA da alma. E é isso que os especialistas e quem trabalha com todo esse processo, desembargadores, juízes, assistentes sociais falam, que é como se fosse um encontro, né? Um encontro de almas que, às vezes, algumas famílias têm com a criança, né? E só para complementar, já foi trazido bastante, mas esse também não poderia deixar de ser o assunto da nossa coluna, nem sempre as famílias podem ajudar apenas adotando, né? O Tribunal de Justiça, e isso vai ser abordado numa das matérias que está sendo veiculada nas nossas páginas e na TVA, é que fala sobre a questão do padrinho efetivo, né? As pessoas, as famílias, os casais que queiram apadrinhar uma criança e também a família acolhedora, ou seja, uma família que num período, enquanto a criança, a formalização da adoção não é concluída, para que a criança não fique numa casa lá, porque, às vezes, ela tem algum problema de saúde, a família acolhe, recebe, cuida, até que ela receba, de fato, uma família, né? Então, são muitas oportunidades de ajudar. Outras opções, né, Patrícia, que não, né? É dar um carinho, um apoio financeiro, né? O padrinho vem falar disso, né? Mas não é aquela adoção de ir para a sua casa, né? Exatamente. E só para complementar uma informação que o PC trouxe, existe uma ferramenta no site do tribunal que fala de busca ativa e essa busca ativa tem feito com que nos últimos dois anos tenham quase dobrado o número de crianças adotadas. E para concluir o nosso programa de hoje, eu vou trazer sobre os 15 anos, a comemoração aqui no parlamento, dos 15 anos de Santa Catarina sem a febre aftosa. Ela recebeu esse título em 2007 da Organização Mundial da Saúde Animal e antes desses 15 anos sem a febre aftosa, sem vacinação, já existiu um caminho trilhado de 30 anos sem a doença porque os animais estavam vacinados. Então foi comemorado, teve fórum para discutir o problema, teve sessão especial na noite de ontem e a febre aftosa é uma doença, né? Que mata o rebanho e traz outras doenças e que já fez com que o catarinense perdesse todo o seu rebanho. Então Santa Catarina receber esse título é uma honra para o país, né? Coloca Santa Catarina como o único estado do país que tem esse título. Exemplo, né? E sem contar toda a questão financeira de exportação de carne e o incremento para a nossa economia. Obrigada, Pat. É isso aí, Patrícia. Obrigado pela participação. Lembrando que Santa Catarina é o único estado autorizado a exportar para o Canadá, o maior produtor de carne suína do mundo. Olha, Cláudia, e hoje, às 7 horas da noite, tem uma audiência pública em Rio do Sul para tratar da situação das barragens do Alto Vale, barragens de contenção, para quem não sabe. Elas auxiliam aí no combate às cheias. E por isso, essa audiência pública proposta pelo deputado Ivan Nates ocorre hoje, lá no Alto Vale, para debater aí a situação dos barramentos. Bom, chegou o nosso tempo, acabou, vamos embora, porque daqui a pouquinho tem sessão ordinária, como você já sabe, né? A movimentação já está grande aqui atrás da gente, todas as terças, quartas e quintas tem o Conecta. É isso, PC? É isso aí. Bom final de semana para você. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, gente.